Olá meus amores, tudo tranquilo? Aqui é a Kátia e hoje eu venho com GTA 5 Online. Eu tô aqui dentro do meu bunker que veio junto com a nova DLC Gunrunning, tráfico de armas. E eu tô aqui junto com o meu noivo Johnny Ringo e o Albert e o inscrito numa sessão pública pra poder vender o meu estoque. Bom, nós estamos jogando desde ontem, ontem nós ficamos aí de manhã até de noite jogando e o estoque só subiu, essa coisinha aí que vocês estão vendo, demora muito pra subir. Aqui no meu caso, eu dividi os funcionários para o estoque, pra fazer as armas e para as pesquisas. Como é que funciona isso? Você tem que acessar aqui, primeiro você tem que ser chefe magnata ou dos motoqueiros, que eu esqueci o nome, ser presidente dos motoqueiros pra você poder ter todo o acesso. Então você entra no sistema e aqui tá o meu sisteminha, ó. Aqui tem a barra de suprimentos que tá cheinha, ó, que eu até comprei os suprimentos, vou até mostrar. Aqui tá o progresso da pesquisa, isso aqui, essa barrinha fica verde, ela vai subindo. E aqui é o meu estoque, essa barrinha aqui azul é a parte que está produzida, que tá guardadinha. Como é que fica? Aqui tem reabastecimentos como esse. Teve um reabastecimento meu, teve uns dois, eu acho, que deu falha. Eu tava com inscritos e anda meio bugado desde ontem. Então assim, a galera caía e eu ficava sozinha e aquela missão tinha que ser duas pessoas e a pessoa caía. Duas não, assim, né? Tinha que ser mais pessoas comigo e caía e eu ficava naquela situação, perdi a carga. Então, né, era pra estar 100% e tá 95%. Aqui as vendas, ó, que eu ainda não vendi nesses dois locais. As unidades fabricadas aqui são 15, que é essa barrinha aqui azul aqui, ó, que são 15 que tem fabricadas. E os meus projetos de pesquisa completados, que eu completei 29 de 45. Tem muita pesquisa pra completar, você pode acelerar isso, mas você gasta um dinheiro. É tipo, sei lá, 12 milhões aí pra tu fazer na marra, acelerando as pesquisas. Essa DLC tá cara. Bom, como é que fica aqui o esquema? Como eu tinha dito antes, eu tinha dividido os funcionários para fabricação e pesquisa, né? Coloquei aqui, marquei a parte de ambas. Você pode marcar só fabricação, que vai acelerar o teu estoque, vai aumentar o teu estoque mais rápido. Ou só pesquisa. Sendo que eu deixei as pesquisas primeiro, porque elas desbloqueiam alguns itens. Então, eu coloquei em ambas até, pra poder ter os dois, pra poder fazer vídeo. Mas assim, sobe muito lentamente. Enfim. Aí você vem aqui, ó, você pode vir aqui no reabastecimento. E você pode roubar suprimentos. Que vai vir uma missão aí pelo mapa que você vai ter que coletar, vai ter que fazer alguma coisa e trazer para o seu bunker. E com esses suprimentos, você fazendo, você vai desbloquear as missões que tem lá no centro de operações móvel. Então, você vai ter que roubar para desbloquear aquelas missões. E, se quiser, você pode comprar. O valor vai variando aí, dependendo da situação que esteja os seus suprimentos. No meu caso aqui foi 15 mil, porque tem só uma barrinha ali que está necessitada, né? Que está precisando. Mas quanto mais você precisa, mais vai ser mais caro. Vai ficar aí para você comprar suprimentos. Então, aqui funciona da seguinte forma. Você vem aqui, ó, vender estoque. E eu posso escolher, é... Para vender em Blaine County, que sai a 105 mil. Ou em Los Santos, que sai a 157 mil e 500. Los Santos está, assim, um pouquinho mais longe, né? Então, assim, quanto mais longe, no caso, o valor fica maior. Porém, deve ter mais dificuldades pelo caminho para poder chegar lá. Venda o seu estoque de armas para compradores em locais. Para compradores locais em Blaine County. Ou venda mais longe para compradores em Los Santos. Para o maior pagamento na entrega. Eu vou escolher vender em Los Santos aqui, porque estamos em 3 e a gente arrasa. Então, eu vou colocar aqui em Los Santos. Lembrando que está demorando para caramba para encher esse estoque, né? Então, vamos ver se eu consigo um dia encher essa barra inteira para vender. E para ver quanto é que vai dar uma barra cheia. 15 caixas que tem aqui, basicamente. E eu dei esse valor aí. Vamos lá. E eu vou botar aqui, ó. Vender estoque. Ó, 105 mil. E vender estoque em Los Santos. Vamos lá. Bom, eu saí aqui. Meu carro explodiu. Caralho, que incêndio de bolador nessa aqui, véi. Toda blindadona, os vidros tudo fechados. Eu vou na metralhadora aqui. Ó. Transporte as armas e leve para o local de entrega. Aí a situação aí, ó. Eu tenho que ir nesse cárbola. Cadê o Albertice? A incêndio já passei assim, ó. Desse jeito aqui, ó. Toda blindadona, fechados os vidros. Entra aqui, Albertice. É, pô. Eu já fui evaduando ele com a moto. Puxa, tu vai de moto com a porra toda blindada dessa aqui? Vamos lá. Ó, deixa eu mostrar. Deixa eu mostrar para vocês no mapa como é que está. Olha onde é que é, ó. Não é longe. Tá? Na minha localização aqui não é tão longe, não. E você fica no mapa visível, né? Deve ser, provavelmente, deve ser uma parada gritante que está no mapa. Para a galera ver mesmo que tem um carregamento. Fica o desenho de uma munição, de três balinhas. E eu ocultei o radar, não funciona. Não sei se a organização fantasma oculta, como acontece na Muamba. Mas eu acho que não oculta não com a organização fantasma. E essa missão aqui, ó, ela tem até que pouco tempo. Em vista dos suprimentos que tem vista, tipo, meia hora, né? Aqui tem menos tempo para você entregar. Mas, na situação que se encontra aí, eu acho que não vai ter muito problema, não. É só que também os veículos de venda desse negócio aqui, é como está vendo aqui, né? É sempre carro pesado. Eu já peguei a carreta, aquela carreta que tem aquela rampa na frente. O Albert pegou o bugzinho, não foi Albert? E agora vem essa Insurgent aqui, que eu nunca vi, né? Tem uma Insurgent blindada, mais blindada do que a outra normal. Olha para isso, véi. Que Insurgent da hora essa aqui. Eu quero uma década. Insurgent customizada off-road. Eu vou batizar ela de caveirão. Isso aqui está um carro mercenário mesmo. Ó, está muito calmo. Dá para tirar de desidência? Eu acho que lá que o pau vai comer. Não dá para tirar de desidência, não? Ah, mas também aqui, cara. Estou bem protegido aqui, ó. Vou fazer o caminho de alidinha aqui. Desse para tirar daí de dentro, né? Eu acho que, né? Aqui só o cara ficar com o capacete aqui já foi. Aqui o pau vai comer. Vou entregar do lado da delegacia aqui. Que palhaçada é essa? Fazer um tráfico de armas e vender do lado da delegacia. Ó, que vendedor gênio isso. Acabou. É só isso. Vamos levar junto com a card? Gente, a missão foi um negócio assim ridículo. Porque não teve nenhum carro atrás da gente para fazer nada. Não, na verdade quem tem que vir atrás é os players, né, amor? Sim, mas, né? Poderia ter um probleminha. Mas não teve nenhum. Não teve nada. Não, não é negócio de NPC, não. Já não basta ter que fazer essa porcaria de iniciação pública. Sim, mas assim, né? Você está entregando suprimento. Nenhum NPC veio. Não veio nada. A gente simplesmente foi na tranquilidade do nada. Quando eu entreguei a da carreta, veio e foi a polícia. Mas também, meu filho, polícia com aquela carreta. Pois é, aqui foi na tranquilidade. A carreta jogou com os carros tudo pra cima. Coisa de, o quê? Dois minutinhos foi entregue. Bom, meus amores, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar juntando aí, pra ver se eu consigo fazer ele cheio. Ou fazer outros pra mostrar como é que é a entrega. Mas, basicamente, aqui foi muito tranquilo. A venda. Só que ele demora muito pra encher. Ainda por cima agora que eu tô com ele dividido. Porque eu quero as pesquisas upadas logo pra desbloquear os itens. Então, assim, tá tenso. O negócio demora muito pra subir o estoque. Curtam o vídeo. Se inscrevam no canal. Ativem as notificações para ficarem ligados em lives. Beijos. Vem comigo.